O Ministro da Saúde reconhece o orçamento do Toconjito Basames, o suficiente para responder a exenção de Nian e Timor-Leste. O governo lhe use proposta de lei do orçamento do Estado que tem no Rio de Janeiro, Rua Nul Resintolo, o Ministro da Saúde, incluindo Toconjito Bas Serviço Autónomo, Medicamentos e Equipamentos de Saúde. O Ministro da Saúde considera o orçamento do Toconjito Basames o suficiente para responder a exenção de Nian e Timor-Leste. Não é se o Zere Basames e o Zere Rodídeo, onde assegura o o Lug-Aimoruk prioridade. O Lug-Aimoruk, na fatia, ele tem 7 milhões, ele não tem mais 7 milhões. 7 milhões nem, ele reduz, ele tem o o oçamento do Oçamento do Vecino, então ele tem 5.2 ou 5.3 milhões, ele colocou o o oçamento do O-Aimoruk. O nome dele é o oçamento do 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 Toconjito Basó. E aí morro que usa arbiru, a receita passa arbiru. E aí tem que ralar o lucro lá e foi, então os ossos, mas o governo já pronto ou não aumenta o ossos. E estamos lá com o ossos, depois, aí morro que tem a mãe, e tem que chutar, né, nem na bela. Há o cara que tinha se bela e a hotel de ossos não era suficiente. Mas xamez, o cara de ossos não era suficiente. Mas primeiro, há o cara que arruma o lucro malara. Controla aí morro que já xamez, nenhum ensa, controla aí morro que é centro de saúde, posto, insura que lá. Aí morro que não é. Há o lucro que tem que nem barrar, depois que tem o ossos. A proposta da Lei de Orçamento Geral do Estado é a proposta da Lei de Orçamento Geral do Estado.